Eu sei que eu sou fraco, mas quem tá em mim é forte E mesmo eu caído, e mesmo eu caído Jesus me levanta, Jesus me levanta Jesus é o amor, Jesus é o amor E o amor é mais forte O amor é mais forte Mais forte que a morte Mais forte que a morte Meu Jesus é amor Jesus é Jesus é o amor E o amor é mais forte Mais forte que a morte Mais forte que a morte Meu Jesus é amor Levante a tua cabeça Respira fundo